KND, unisex e moda jovem pra você aqui no shopping Tatuapé, um shopping muito bonito. Agora me diz uma Cláudia, uma coisa Cláudia, uma Cláudia coisa. É ótimo. Como é que você facilita o pagamento aqui? Aviso, 30 e 60. Acima de 50 reais? Acima de 50 reais. Aceita cartão? Aceita. E olha o precinho da KND. Vamos começar mostrando essa camisa aqui feminina com corte muito bonito, inclusive ela tá com uma jeans aqui, saindo simplesmente de 16 reais e 50 centavos. Essa aqui, olha, 16 e 50 e essa branquinha também 16 reais e 50 centavos. Shortinhos você vai encontrar também. Agora, promoção nas calças, calça feminina ou masculina a partir de 24 reais. Essa é 24? 24. Tá qual mais que 24 aqui? Mostra pra mim. Essa aqui masculina, 24 reais. Bom, eles estão aqui no shopping Tatuapé. Loja? 192. 192, telefone? 608-24-06. KND, vem.